Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer a última leitura do livro do Murray Rothbard A Grande Depressão Americana não vai ser o último vídeo a respeito do assunto, vai ter mais um que vai traçar toda a história junto, é um artigo do próprio Instituto Mises que condensa o conteúdo desse livro mas hoje a gente vai falar meio que da conclusão de tudo Então eu estou aqui já no capítulo 12 O fim do mandato de Hoover O fato de que Hoover buscou a reeleição em meio a pior e mais profunda depressão na história americana e diante de um desemprego sem precedentes não reduziu a satisfação que ele sentia ao olhar para seu legado Afinal, como ele disse em seu discurso de aceitação da candidatura à presidência poderíamos não ter feito nada Isso teria sido a total ruína Em vez disso, enfrentamos a situação com propostas às empresas privadas e ao Congresso que traziam o mais gigantesco programa de defesa e de contra-ataques econômicos jamais produzidos na história da República Nós o colocamos em ação Ninguém poderia acusá-lo de falta de firmeza na inauguração do vasto programa intervencionista Governo nenhum em Washington até hoje considerou ter uma responsabilidade tão ampla em assumir a liderança nesses momentos Pela primeira vez na história das depressões os dividendos, os lucros e o custo de vida foram reduzidos antes que os salários sofressem Em São Paulo, ao fim de sua campanha Hoover resumiu as medidas que havia tomado para combater a depressão a elevação de tarifas protegendo a agricultura e impedindo muito desemprego A expansão do crédito por parte do Federal Reserve que Hoover, por alguma razão, identificava com a proteção do padrão ouro O Home Loan Banking System que ofereceu capital de longo prazo às associações de construção e empréstimo e às caixas econômicas que permitiu que elas expandissem o crédito e suspendessem as execuções de hipotecas Os bancos de crédito agrícola que fizeram empréstimos aos fazendeiros Os empréstimos da Reconstruction Finance Corporation aos bancos, aos estados, à agricultura e às obras públicas O espalhamento do trabalho para a prevenção do desemprego O aumento da construção e das obras públicas O fortalecimento do Federal Land Banks E especialmente a indução a que os empregadores mantivessem os salários Os salários foram mantidos até que o custo de vida tivesse diminuído e os lucros tivessem praticamente sumido Hoje eles são os salários reais mais altos do mundo Mas havia algum elo causal entre o fato de a maior taxa de desemprego na história americana? Havia algum elo causal entre esse fato e a maior taxa de desemprego na história americana? Essa questão Hoover ignorava Hoover havia de fato colocado a humanidade antes da moeda Sacrificando os lucros e os dividendos antes dos salários Mas as pessoas achavam difícil subsistir ou prosperar só com a humanidade Hoover observou que havia criado emprego para os desempregados Impedindo as execuções de hipotecas Resgatado bancos E lutado para retardar a queda nos preços É verdade que pela primeira vez Hoover havia impedido um ataque imediato aos salários como meio de manter lucros Mas o resultado do enxugamento dos lucros e da manutenção dos salários artificiais foi uma depressão crônica Sem precedentes Sobre a RFC Hoover proclamou como fez em relação ao resto do seu programa Nunca antes na história deste país foi desenvolvido nada que tenha feito tanto por aqueles que o senhor Coolidge adequadamente chamou de homens e mulheres comuns Contudo, após três anos desse cuidado benevolente O homem comum estava pior do que nunca Hoover firmemente defendeu tarifas protecionistas durante sua campanha E declarou que seu governo havia mantido com sucesso os preços de produtos agrícolas americanos acima dos preços mundiais Graças às tarifas sobre produtos agrícolas Ele não parecia enxergar que esse aumento de preços reduzia a demanda americana por produtos agrícolas americanos Ele celebrou o compartilhamento do trabalho sem perceber que ele perpetuava o desemprego E falou orgulhosamente da expansão artificial da construção Além das necessidades atuais Por pedido seu em 1929 a 1930 Sem perceber o mau investimento e as perdas econômicas resultantes Enquanto dizia defender o padrão ouro Hoover abalou gravemente a confiança do público no dólar E ajudou a incentivar a crise monetária subsequente Ao revelar, no discurso com que abriu sua campanha Que o governo quase decidiria abandonar o padrão ouro na crise de novembro de 1931 Afirmação calorosamente negada pelo senador conservador democrata Carter Glass O espírito da política de Hoover foi talvez melhor resumido numa declaração pública feita em maio Antes de a campanha começar Em que ele usou um recurso que se tornaria bastante familiar aos americanos nos anos vindouros A metáfora militar A batalha para colocar nossa máquina econômica em movimento nessa emergência Assume novas formas e demanda novas táticas de tempos em tempos Usamos os poderes emergenciais para vencer a guerra Podemos usá-los para lutar contra a depressão Contudo, se o socialismo do New Deal era a lógica da política de Hoover Ela cuidadosamente só ia até certo ponto Em St. Paul, ele avisou que havia ideias estranhas e radicais dominando o partido democrata Os planos de interferência na moeda O projeto de lei das pensões O dólar commodity O projeto de lei clientelista Os planos para os bônus de veteranos E a emissão de mais 2 bilhões de dólares Os planos para obras sem propósitos E uma campanha para um vasto programa de obras públicas de 9 bilhões de dólares por ano Hoover também merece o crédito por ter resistido à pressão de Henry Harriman Que insistiu que Hoover adotasse o plano SWOP Para o fascismo econômico durante sua campanha Plano esse que logo daria fruto na National Recovery Administration A NRA Aqui eu vou pular o resto desse capítulo Vou para o capítulo seguinte para a conclusão Porque são dois parágrafos pequenininhos E aí, logo depois eu já encerro a leitura Conclusão As lições da Folha de Serviços de Hoover Hoover enfrentou o desafio da Grande Depressão Agindo de maneira rápida e decisiva Na verdade, quase que de maneira contínua durante seu mandato Colocando em prática o maior programa de ataque e de defesa Contra a depressão jamais tentado nos Estados Unidos Bravamente, ele usou todos os instrumentos da economia moderna Todo o experiente da economia progressista E esclarecida Toda a faceta do planejamento governamental Para combater a depressão Pela primeira vez O laissez-faire foi posto de lado com ousadia E todas as armas governamentais usadas em seu lugar Os Estados Unidos haviam despertado E agora estavam prontos para usar o Estado Em sua força máxima Liberto das velharias do laissez-faire O presidente Hoover foi um líder ousado E audacioso desse despertar Segundo cada um dos dogmas progressistas de nossa época Ele teria terminado seu mandato como um grande herói Em vez disso, ele deixou os Estados Unidos na mais absoluta e completa ruína Ruína essa sem precedentes em duração e intensidade Qual foi o problema? A teoria econômica demonstra que somente a inflação governamental pode gerar um ciclo de boom e depressão E que a depressão será prolongada e agravada pela inflação e por outras medidas intervencionistas Ao contrário do mito do laissez-faire Mostramos neste livro como a intervenção do governo gerou o boom insustentável da década de 1920 E como a nova orientação de Hoover agravou a grande depressão com medidas de enorme interferência É preciso, finalmente, retirar a culpa da grande depressão dos ombros da economia de livre mercado E colocá-la em seu devido lugar Diante dos políticos, dos burocratas e da multidão de economistas esclarecidos E em todas as outras depressões, passadas ou futuras Será sempre a mesma história que teremos E essa é a leitura do livro Finalmente acabado depois de mais de uma semana Enfim, o que é que eu quero trazer com essa conclusão O presidente Hoover Ele atacou a depressão de todas as formas que ele podia Ele combateu a depressão de todas as formas que ele acreditava Ele fez tudo que o aparato governamental da década de 1920 e 1930 permitiu Ele fez, fez, fez e fez E tudo que um governo não pode fazer é fazer alguma coisa A grande depressão de 1929 É fruto da inflação monetária Na década anterior Da emissão descontrolada de dinheiro por parte do Federal Reserve É fruto Da política protecionista E o seu agravamento O seu aprofundamento A sua extensão É uma crise que durou seis, sete anos Sete anos É muito tempo É muito tempo Dois anos depois Teve um baque Em 31 O ano trágico Nesse tempo Se o laissez-faire tivesse sido A política Adotada A política Utilizada Ou seja O governo não faz Nada Nada Vai se resolver Não se preocupa Em 1931 A economia americana já tinha Melhorado Talvez não ao ponto Em que Estivesse Antes da crise Talvez não Não tiver Não sofresse Algumas rasteiras Do resto da economia Na Europa Ou no mundo Mas ela com certeza Ia estar melhor Do que estava Naquele momento Com certeza E a crise Não teria sido Tão Profunda Tão Horrível Em 32 Ele ainda estava falando Que estava no momento Mais grave da crise Porque ele Gerou Esse problema Ele levou Salários reais Isso é verdade As custas do que? Do desemprego Por que? Por que isso? Porque se você Defende um aumento Salarial Alguma coisa Você está Sacrificando Você Para o salário Ficar alto Você tem que ter Menos Trabalhador Disponível Como é que ele Fez isso? Leis Anti-imigração E desemprego Dos setores Com menos Dos setores não Das pessoas Com menor Capacidade produtiva Todo desemprego É gerado Dessa forma Então Agora vocês Já conseguem Imaginam eu Vocês já conseguem Conversar com Os professores De história Com os colegas De sala Vocês podem Inclusive Recomendar o vídeo Eu defendo isso Defendo que vocês Mostrem para os seus Professores de história Para os seus Professores De sociologia De filosofia De geografia Para os seus Colegas E falem Olha Está aqui A real história Da grande depressão Americana Eu espero Que vocês tenham gostado Essa foi a leitura Mais longa Por isso que eu estou Transformando isso Tudo meio que Numa seriezinha Um conjuntinho Uma playlist De depressões De crises E amanhã Eu vou Fazer a leitura De um artigo Do Instituto Mises Que resume A história Inteira Então todos os pontos Que eu não falei Aqui Todas as coisas Que eu pulei Que eu deixei Para vocês lerem Amanhã Vai ter a história Completa Ainda que bem resumida Eu espero que vocês Tenham gostado Da leitura De todas as leituras Do livro Da grande depressão Americana De Murray Newton Rothbard Na minha opinião Um dos maiores Economistas De todos os tempos Atrás talvez Apenas de Mises E espero que vocês Tenham Se divertido Se entretido E aprendido Aprendido para caralho Uma ótima noite Aprendido para caralho Aprendido para caralho